Já estão disponíveis no site do Sistema de Seleção Unificada SISU as listas de aprovados de cada curso das 130 instituições que participam do programa este ano. Nas primeiras horas de consulta, o sistema já apresentava instabilidade. O Ministério da Educação, MEC, afirmou que a equipe de manutenção está resolvendo o problema e que é possível acessar os resultados pelo link Para isso, basta preencher com o número de inscrição e a senha de acesso. A primeira chamada também pode ser consultada nas páginas das universidades que integram o programa e na central de atendimento do MEC, pelo número 0800-616161. Aqueles que forem selecionados devem verificar, junto à instituição em que foram aprovados, qual local, o horário e os documentos necessários para a matrícula. O prazo para efetivar a matrícula vai do dia 30 de janeiro a 7 de fevereiro. Na Universidade Estadual do Piauí, o ESP, foram disponibilizadas 3.940 vagas distribuídas em 106 cursos de graduação. Na Universidade Federal do Piauí, estão sendo ofertadas 3.494 vagas. Antônio Rocha, para o Picos Notícia.